Amados e amadas, que a paz que excede todo o entendimento esteja com cada um de vocês. Neste período de expectativa pela gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo, é fundamental meditar sobre os sete cuidados que Ele nos exorta a ter, a fim de estarmos preparados para esse grandioso evento. Primeiro, vigilância constante. Mateus capítulo 24, versículo 24, o próprio Senhor Jesus nos adverte. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Assim como a administradora tento zela pela casa de seu Senhor, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e permanecer em constante comunhão com Deus. Devemos viver com expectativa, prontos para a sua vinda a qualquer momento. Segundo, oração incensante. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo nos incentiva a orar e sem cessar. Assim como a respiração sustenta a vida física, a oração sustenta a nossa vida espiritual. Ela é nosso canal direto com o Pai, fortalecendo nossa conexão com Ele e nos capacitando a discernir Sua vontade. Devemos cultivar uma vida de constante comunicação com o nosso Deus. Terceiro, arrependimento sincero. Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro nos ensina sobre a importância do arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. A verdadeira contrição e mudança de coração nos purificam, preparando-nos espiritualmente para a vinda do Senhor. Devemos nos voltar para Deus, abandonando os caminhos do pecado. Quarto, amor fraterno. João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus nos instrui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor fraterno é um sinal visível de nossa fé. Devemos ser agentes ativos do amor, cuidando uns dos outros, perdoando, encorajando e fortalecendo os laços da família da fé. Quinto, estudo das escrituras. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo afirma, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, para repreender e instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. O estudo das escrituras nos proporciona direção e sabedoria. Devemos meditar nelas diariamente, permitindo que elas nos guiem em nossa jornada espiritual. Sexto, prática da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos instrui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nossa conduta deve refletir a graça e a verdade de Cristo em tudo o que fazemos. Devemos viver uma vida caracterizada pela justiça, agindo em conformidade com a vontade de Deus. E sétimo, esperança inabalável. Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo nos encoraja, aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nossa esperança deve ser firmemente ancorada na promessa de Cristo. Devemos aguardar sua vinda com confiança e expectativa, certos de que Ele cumprirá suas promessas e nos levará à glória eterna. Portanto, amados, que estes sete cuidados se tornem parte integrante de nossa vida, que nossa vigilância nos mantenha prontos, nossa oração fortaleça nosso relacionamento com Deus, nosso arrependimento nos purifique, nosso amor fraterno seja um testemunho poderoso, nosso estudo das Escrituras nos guie, nossa justiça seja uma luz brilhante e nossa esperança seja uma âncora firme. Que juntos possamos aguardar a vinda de nosso Salvador com alegria e expectativa renovada. Que todos dicamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus! Maranata, Maranata, Maranata,